E aí pessoal tudo bem com vocês? Como tem se passado, como tá a vida, como tá o batido, trabalho, família, espero que tudo esteja correndo as mil maravilhas, né? Mas enfim, hoje pessoal eu venho aqui pra falar pra vocês sobre um assunto, mais de um assunto, né? Mas uma coisa que me deixou meio encabulado é o fato de... dos bodybuilders que tá acontecendo aqui agora, uma moda de bodybuilder natural. Tem alguma coisa contra? Não. Mas eu acredito? Também não. Ah, Tuco, por que você não acredita? Eu não acredito por uma coisa muito simples, eu vou direto ao assunto. O homem normal, produzindo o ápice dos seus hormônios anabólicos, ou seja, testosterona, ele vai produzir por dia em torno de 7mg de testosterona. Por exemplo, sabemos que existem no nosso corpo vários hormônios que são anabólicos, mas a testosterona é a principal. Ela é a principal, tá? Vamos lá, então, raciocínio lógico. Isso, não tô falando isso porque eu não li em gê nada, tá? Cheio de gê por aí, falando um monte de coisa. Só que, cara, pra você postar alguma coisa na internet, você não precisa ler algum artigo que outra pessoa fez, vem lá e copiar, você pode ler e tomar a sua baseada em raciocínio lógico. Porque o cérebro foi feito pra pensar, certo? Então, vamos lá, partindo desse princípio do hormônio. O que faz a restauração muscular no seu corpo vai ser a sua dieta, o seu balanço calórico, prioritariamente, a quantidade, o hormônio que você tem, anabólico, que vai fazer com que a proteína ingerida no seu dieta fique-se no seu músculo, recuperando-o, e para que haja hipertrofia. Concorda com tudo? Até agora, sim? Beleza. Bom, na máquina. Então tá lá, com 7 miligramas, você vai chegar num patamar em que você não vai crescer mais. Tá? Vou dar um exemplo. Um Gory Builder que não é natural, ele chega a usar 1 grama, 2 gramas de testosterona por semana. Tá? Então são 20, 30, 40 vezes mais o que um ser humano normal endogenamente produz. Um Gory Builder natural. Isso porque tem Gory Builder vegetariano agora, hein? Tem uma moda agora bacana aí. Engana que eu gosto, safado. Então, como que você vai sintetizar tanta proteína em tanto músculo, cara? Com tanto pouco hormônio sintetizante? Aí, várias pessoas ainda falam pra mim, poxa, eu tô fazendo um treino aqui porque eu quero ser Body Builder natural. Pô, você pode ser Body Builder natural, Body Builder se você quiser. Só que eu vou te dar uma péssima notícia. Tu realmente querendo ficar grande, você tá sendo empolhado por uma cambada de gente que quer vender alguma coisa. Porque de graça ninguém mente pra ninguém. Alguém tá mentindo aí. Aí vem lá, como ganhar 10 quilos, esses sites que prometem um tanto. Pergunta se eles dão umas dicas sem você pagar. Não dão, não. Vamos prosseguir no nosso raciocínio. 45 de braço. Põe lá, 45 de braço no natural. Com 7 miligramas por dia de testosterona. Aonde que ele vai conseguir fazer a recuperação de tanta massa muscular e ainda usar hormônio testosterona pro sistema endócrino dele todinho funcionar perfeitamente. Porque como todos nós sabemos, os hormônios nada mais são do que os maestros que regem essa máquina chamada corpo humano. Ele não serve só pra sintetizar. Ele tem várias utilidades. E 7 miligramas, convenhamos, não dá pra fazer uma pessoa crescer mais de 42 de braço. E não me venha com essa de vizinho. Não me venha com essa do amigo que é campeão e tem 50 de braço e não tomou nada. Ele tá mentindo pra você. Tá mentindo pra ele. E tá tentando empolhar todo mundo. Mas ele não me leva junto, não. Tá? A gente faz ciclo. Tá? Às vezes se entope de merda. Pra ver se ganha uma carcaça. E é poda. Agora imagina o natural. Ah, mas os caras são regrados. Alguém dorme aqui na minha casa pra ver o que eu faço na minha vida? O que eu faço? Como é meu dia a dia? Como é minha alimentação? Como é minha suplementação? Mesmo porque a suplementação... Ah, gente, deixa eu ver essa suplementação. A suplementação, velho, é o Whey, Malto, BCAA, ponto final. O resto é... Parada de indústria, tá? Às vezes tomam, pré-treino. Mas o que faz realmente você desenvolver é o Whey, o carboidrato e a sua dieta. O resto não me venha. Ah, tô tomando caseína, não sei da onde. Isso, não sei da onde. Ó. Não levo nem conta quando me mandam isso pra fazer avaliação. Tá? Pra começar isso aí. É... Isso... Pra mim... Eu não entendo por que que falam isso. Qual que é a vantagem, né? De ser natural. A mulherada põe silicone... Não é natural. E fica gostosa pra caralho. Foda-se. É dela. Eu tomo minhas paradas, fico grande, tô feliz. Eu não treino pra ficar gostoso. Treino pra ficar... Tá ligado? Então funciona é assim. Treino pra ficar free. Monstro. Tá? Quer ficar bonito? Eu comprava pente. Valdir por aí. Né? Então. Agora... Eu não concordo. Nunca. Vou concordar com uma coisa dessa. Bauri Bido. Natural. Que seja realmente grande. Pode até ter. Mas mais de 40 de braço. 42 de braço. É mentira. Ponto final. Mentira. É... Ou não é fisiológico isso. Entendeu? Partindo pra outro assunto. Tá? Que também... Eu já tô protegendo demais os vendedores de... 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 De suplemento, né? E pra falar em suplementos... O sotaque é carioca, parceiro. Aí, o Gão. O Boliveira. Boliveira do Profissional Rio de Janeiro. Santamentos. Lá de Guarulho, meu irmão. Tá ligado? Já é um sotaque diferente aí, mano. Tava aí na correria aí. O Jânio. O Boss Nutriche aí, ó. Tava com a loja dele lá, mano. Lá já muito louca. Só expandindo os negócios. Tá certo, mano? E é isso aí. É... Suplemento Hardcore aí, ué. Tá aí. Curtilaço. Que é nóis. E eu acho o seguinte. Você montou a sua loja de suplementos. Todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro sem querer atrapalhar o outro. Põe seu preço mais alto, mais baixo. Cara, pra te falar a verdade... Pra você ser feliz no comércio, você tem que ser amigo do seu concorrente e não perguntar pra ele quanto você está vendendo isso aí. Porque você vai ficar encabulado. Eles falam, ah, é pesquisa de mercado. Você vai perder uma amizade, às vezes. Vai acontecer várias coisas. Mas, enfim, isso aí faz parte do capitalismo. Não posso entrar muito nesse aspecto. Agora, o que tem de neguinho que quer derrubar o outro, tá escrito. Não tá escrito. Esses que eu falei, gente, são tudo gente finíssima. Eu não conheço o pessoal da Nutrimundo. Tô até falando deles aqui e não tô ganhando nada. Mas, me parece que são gente finíssima. Porque patrocinando o Under. O Under é um cara super humilde. Então, escolheu bem. Então, tem visão. O Santana, o Boss e o suplemento Hardcore, sem palavras. Não preciso nem falar mais nada. E outros aí que existem que eu não sei agora. Citar os nomes, mas depois eu edito o vídeo, ponho aqui escrito. Eu não tenho dessa merda, não. Todo mundo tem seu espaço. O que não dá pra aguentar é a gente querendo passar por segundo o outro nesse meio. A gente tem que se conscientizar. Concorrência? Leal. Mas tem gente que prefere ver o outro se fudendo, passando fome, do que partir o bolo e dar um pedaço pro seu vizinho. Abre o olho, escroto. Abre o olho que o mundo não é teu. E um dia você vai achar um que é tão escroto como você, que vai te fuder também. Igual você tenta fazer com os outros. Abre o seu olho, babaca. Agora, voltando de novo a falar de vendedores. Você vai comprar seu suplemento, lembra o último vídeo que eu tava falando? Então, eu esqueci de falar essa parte. Você vai lá comprar seu suplemento, chega lá e fala. Esse Whey Protein é bom? Você quer ouvir o quê? É. Sabe o que você vai ouvir? Ótimo. Então, pra que você pergunta, cara? É lógico que o cara vai falar que é bom. É um produto que o cara tá pondo exposto lá e vai falar. Não, velho, vaza. Vaza, corre. Corre que isso aí matou três. E eu tô só esperando chegar mais um e perguntar aqui. Porra, vaza, vaza, vaza que você é um lixo. Tem que ter bom senso. É a mesma coisa lá o dia... O presidente do Corinthians, cara. Perguntaram pra ele. Ele foi no médio e falaram que ele tava com um terçol. Tá um negocinho que dá no olho, né? Aí o cara, repórter, virou pra ele. Ô, Vicente Matheus. O que que o senhor tá... O que que o senhor tem no olho aí? Ah, fui no médico. O médico falou que eu tô com um terçol no olho. Aí o cara, o repórter. Ô, Vicente. Mas, é... Terçol no olho é pleonasmo. Ah, tem gente que fala que é terçol. Tem gente que fala pleonasmo. Eu já não sei mais o que eu tenho. É mais ou menos por aí o que acontece. Então, vamos fazer o bagulho certo. Vamos respeitar. Vamos chegar no fim do ano aí. Os concorrentes todos aí em paz. Tá? Tem uns que são babaca mesmo. Tudo playboy, filho de papai. Ganhou tudo de mão beijada. Tá? E não dá valor na parte humana das outras pessoas. Só sabe fazer fofoca. Mas tem uma surpresa pra tu, parceiro. Não sou eu, não. Bom. Esse vídeo foi mais pra isso mesmo. Pra falar dos bodybuilders naturais. Dos outros que vivem de luz. Daqui um dia vai ter bodybuilder que vivem de luz. Né? Dá tempo de eu abordar aqui um outro assunto, pessoal. Que fala de... Que eu pensei que agora, velho, que na minha mente é... Qual é que é? Ah, o treino? Você fala, ah, o treino de bodybuilder natural é diferente. Diferente do quê? Ele não tem que fadigar o músculo. Porra, todo igualzinho a gente. É a mesma coisa. Faz o simples e o sucesso aparece, meu senhor. Ah, mas esse treino aqui é pra quem tá ciclando. Esse pra quem tá beltrano. Esse pra quem tá dando. Para com isso. O treino é muito simples. O que você imagina. O que você imagina. Valdemar Guimarães ontem postou no Facebook um artigozinho. Depois eu vou ver se eu posto no meu Facebook. Tá? O finalzinho dele mata a pau qualquer um que quer entrar pra bodybuilder sério, sabe? O mínimo de seriedade. Realmente praticar o esporte pra ter resultado. Tá? Não só pra fisioterapia. Tem gente que também vai na academia e só sabe reclamar, velho. Só reclamar. Para de reclamar, velho. Vai reclamar, fica em casa. Ah, tá doendo meu osso. Ah, eu tô com uma contusão. Ah, eu tô com uma horroida. Fica em casa, velho. Mas enfim. Mas falei um monte de assunto. Mas que fique aqui o meu carinho. É, para com todos vocês. Os inscritos, os não inscritos. Os que gostam de mim. Os que não gostam de mim. Eu não gosto também. Tá? Porque os que não gostam de mim, não gostam de mim. Porque eu falo a verdade. E a verdade incomoda. E às vezes incomoda determinadas vendas. Determinadas páginas. Né? Então, falei pra caramba. Já são 15 minutos e 55 segundos. Aqui na minha cola. Deixo um abraço. Um feliz Natal de todo o coração. Lembrando que eu não faço edição mais de vídeo. Então... Um ano novo repleto de anabolismo. Para todos vocês. E tudo na vida. Seja como você quer que seja. Deu cabelo. Dei uma escurecida nele. Tá Jay Cutler. Mas... É bacaninho. Seu. Porque eu preocupo com vocês. Quem merece ser enganado. Tome cuidado. A internet é muito boa. Mas ela faz com que você passe a depender das pessoas. Ela tem essa característica. Não dependa de ninguém. Passe a fazer um raciocínio lógico. Se você joga damas. Você sabe fazer um raciocínio. Raciocinar. Então... Jogue damas todo dia que você entrar. Na internet. Tá? E não deixe em coma antes.